A equipa B do Marítimo goleou o Câmara de Lobos na Imaculada Conceição por 7-1 em jogo a contar para a 3ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. O conjunto maritimista entrou a ganhar na partida logo aos 32 segundos. Cruzamento de Fábio Chine e Tamuz finaliza de cabeça para o 1º da partida. Aos 10 minutos o árbitro José Almeida assinala grande penalidade a favor da formação de Lúdger Castro. O capitão André Teles assumiu e aumentou a vantagem para 2-0. Passados 5 minutos e o terceiro gol maritimista apareceu. Grande arrancada de Tamuz que cruza para Canu aumentar a vantagem para 3 golos. À meia hora de jogo aparece o 4-0, mais uma investida no corredor direito, desta vez por Ruben Macedo que cruza para o Biste Canu. Antes do fim da primeira parte o marítimo chega à mão cheia de golos. Mais um cruzamento de Fábio Chine e Leandro Cardoso, fatura de cabeça. O jogo ao intervalo registava um resultado de 5-0 que espelhava a diferença de qualidade entre as duas formações madeirenses. O segundo tempo arrancou como o primeiro, logo com um gol verde-rubro. Aos 29 segundos apareceu o 6-0 através de uma jogada confusa na área do Câmara de Lobos onde Leandro Cardoso, oportuno, acabou por bizar. Aos 74 minutos Pedro Pelágio faz um grande passo para Leandro Cardoso que com um chapéu faz o sétimo gol maritimista e o atrique na conta pessoal. A equipa Câmara Lubense ainda marcou o gol de honra aos 76, fechando assim o resultado de uma partida desequilibrada. Bom jogo da nossa parte, sérios. Os profissionais que hoje estiveram em campo deram tudo, um jogo sério. Num jogo onde teve sentido único a baliza do Câmara de Lobos, fizemos sete golpes, podíamos ter feito mais. Portanto, uma vitória justa, ou mais que justa, e com um excelente trabalho da equipa de arbitragem, da equipa do Câmara de Lobos também, porque não arriou, não vendeu a derrota assim barata. Tivemos que ser sérios e, portanto, quando assim é, temos que estar contentes com o trabalho dos jogadores. A equipa B do Marítimo volta a jogar no dia 18 de Outubro, novamente em casa, contra o Salgueiros.